Música O Letraço Catarinense está hoje no Museu Naval em Florianópolis, que abriga a maior coleção do Império Brasileiro no sul do país. São peças que remontam a história da Marinha Brasileira e que consequentemente contam um pouquinho da história do Brasil. Verdadeiras relíquias que a gente te mostra a partir de agora. Música O museu fica nesse prédio histórico que no século XVII abrigou o Forte de Santa Bárbara em Florianópolis. A estrutura passou por reforma para receber as preciosidades expostas lá dentro. O professor Jules é o responsável pelo projeto. Que é uma iniciativa que teve a Marinha do Brasil e o nosso instituto, o Instituto Cultural Soto, em proporcionar isso sem absolutamente nenhum recurso público. Não tem nenhum real aqui do contribuinte. Foi uma iniciativa realmente para um presente, para convidar você, telespectador, a vir conhecer aqui o Centro Cultural da Marinha. Música Ele é um apaixonado por museus. Para abrir este, foram mais de dez anos pesquisando, catalogando os objetos e preparando o lugar nos mínimos detalhes. E com orgulho, nos guiou por esse passeio incrível. A máscara mortuária de Napoleão Bonaparte, uma réplica da que está exposta no Louvre em Paris, abre a exposição. A proposta museológica inicia justamente com Napoleão Bonaparte, com o fim do absolutismo e o fato de ter forçado a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Na verdade, os historiadores, em grande parte, consideram que aí nasce o Brasil. Antes disso, o Brasil era praticamente um terreno baldio, uma colônia que não tinha autonomia absolutamente nenhuma, não produzia livros, não tinha universidades. Então, a nossa proposta, sim, inicia com Napoleão Bonaparte e logo já com a família real portuguesa. Peças originais do Brasil Colônia, até papéis assinados por Dom João VI, ajudam a contar a história da época. Esse documento é considerado pelo professor o objeto mais valioso do museu e um dos mais importantes do Brasil. Aqui nasce o nosso primeiro símbolo nacional. É o esboço do punho de Debré. Toda a descrição em detalhes e aquarelado e grafitado do nosso primeiro símbolo nacional, quer dizer, algo que não tem preço. Nasce aí o Brasil, com esse esboço. Então, é a nossa primeira bandeira, o nosso primeiro escudo, tudo foi construído em cima disso. Essas meias de seda foram de Dom Pedro II. Era comum na época dar de presente aos recém-nascidos da realeza. Aqui, a farda usada por Dom Pedro em cerimônias especiais. E o botão de ouro do almirante Tamandaré, patrono da Marinha. A gente ficou curiosa para saber o que tinha, o que abrigava esse museu. E hoje, férias, aproveitar um dia bonito e conhecer. E o que você está achando? Está legal, tem bastante história, né? Muita história. Quem visita o museu pode relembrar da batalha naval mais importante do Brasil. A Batalha do Riachuelo, durante a Guerra do Paraguai, em 1865, com a vitória brasileira. Essa réplica perfeita do barco usado pelos brasileiros demorou quatro anos para ser feita, entre pesquisa e construção. Este outro barco, uma corveta, é outra obra de arte, modelo usado pela Armada Imperial Brasileira. Todos os barcos da exposição foram feitos em Santa Catarina. Eu desci aí e aproveito do que está aí, com bastante coisas antigas, bem antigas, muito mais do que a Segunda Guerra Mundial. Então, estou aí. Está gostando? Bastante. Este espaço é uma remontagem da Sala dos Oficiais dentro de um navio. Esta sala aqui, então, remonta a Sala dos Almirantes, que eram as câmaras dos navios, onde eram recebidas as autoridades para festas, para jantares. O que chama a atenção são os móveis, no estilo imperial manuelino. Peças da Primeira e Segunda Guerra, jornais como esta relíquia, onde estampa na capa a Proclamação da República, ferramentas usadas para consertos dentro dos navios e equipamentos para orientar as embarcações estão entre as cerca de duas mil peças expostas no museu. Esta sala aqui vai abrigar a biblioteca do museu. Ela vai ter mais de 3 mil livros, sendo 700 deles obras raras, adquiridas no mundo inteiro. A previsão é de que o espaço esteja aberto ao público até o final do ano. O maior quadro de arte naval do mundo já está na parede da biblioteca. É mais uma das raridades que podem ser admiradas pelos visitantes. A viagem no tempo, tridimensionalizar, nós estamos em uma fase em que tudo é digital e nós acreditamos que o simples contemplar de um celular, de uma televisão, de um tablet, ele é suficiente. E ele não é. A contemplação, a tridimensionalização da nossa imaginação, nós estarmos vendo aquilo que nós chamamos de objeto histórico, ele materializa isso. E ele é fundamental para afirmar isso na cabeça das pessoas, principalmente das crianças. Elas verem que aquilo tudo não são histórias, simplesmente. São realidades de um passado. Música Música Legenda Adriana Zanotto